É um que eu tenho desde o começo da pandemia, que eu comecei com as comidinhas congeladas e eu não consigo tirar do cardápio. É uma receita da minha mãe. É uma receita boa pra congelar, vamos dizer. Pra congelar e vender, tá? Então aqui, ó, é muito simples. Pra cada meio quilo de carne, que é o caso aqui que nós vamos fazer um rocambole, eu vou usar uma fatia de pão de forma. Eu tirei a casca, porque ela tem uma textura diferente e eu não quero. Então pode comprar sem a casca, mas é muito mais caro. E também pode ser pão francês, de um dia pro outro. Só tira aquela parte mais dourada, dá aproximadamente duas colheres de sopa de pão, vai. E nesse caso você corta a fatia e usa com orégano, mesmo que você usou na outra receita de azeite, fica gostoso. Ah, de cortar a casquinha? Isso, de fazer ela no forno, depois. Um ovo. Um ovo. Um ovo inteiro, então, nessa receita. Deixa eu ver direto. E na receita tá escrito 50 ml de água, é isso mesmo, tá? É uma xicrinha de café. Café. Daquela bem pequenininha. Porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou umedecer o meu pão. Por isso você falou que precisa ser a parte mais mole dele. Isso, eu vou transformar isso aqui numa massinha. Por que a gente coloca ovo e um pouco de pão ou de farinha de rosca? Porque a gente vai dar estabilidade nessa carne moída, pra ela não abrir, pra ela ter uma textura que fique o rocambole perfeitinho lá no forno, tá? Então, vai ter a água, mas o ovo tem bastante água também. Isso. Essa é justamente na parte da clara, né? Aqui uma colher de café de sal também. E, então, uma fatia. Isso. E mais uma dica também, ó. Eu, como às vezes faço isso aqui, 8, 10 quilos, coloco uma parte. Se você estiver fazendo... 8, 10 quilos de uma vez. É. Então, eu primeiro dissolvo esse meu pão umedecido com ovo e água com um pouquinho de carne. Porque aí eu já homogenizo tudo. Ela mistura mais fácil depois. E aí, quando eu vou pondo o restante da carne, fica mais fácil. Aqui, talvez, não faça muita diferença, porque é uma porção individual, né? Uma porção única. Sim, mas num volume maior. Mas num volume maior. E aqui você vai usar a mussarela. Isso. Eu tenho queijo prato ali, ou mussarela. Hoje eu tô cheia de dica pra quem quer fazer e vender. Tá truqueira. Eu uso sempre em porções, assim, grandes, não raladas, porque... Raladinho o dente, você não vai ver tanto, né? Ah, é. Agora, a dica de ouro. Ó, dica de ouro. Dica de ouro. A gente não pode fazer rocambole antes de fazer esse processo de bater essa carne moída. Por quê? Olha como eu percebo furos aqui, ó. Eu percebo ar. Tem ar, né? É, de tanto eu mexer, o ar foi entrando. Se eu já abrir esse rocambole aqui, ele vai estourar no forno, tá? Perfeito. Então aqui, ó, eu conto até 60 lá em casa, cada bolinha. Já faz exercício, né, Diana? É. Agora, duas coisas. É isso aqui, ó. O pessoal faz hambúrguer e já ele quebra também. Isso aqui pra hambúrguer é essencial. É, hambúrguer eu já vi, rocambole eu não sabia. Peguei a truque agora. Dica de ouro? Dica de ouro. Tá anotadinho aqui pela Roberto também. Pessoal que gosta de rocambole, olha como ele já vai mudando o jeitinho. Eu vou ensinar a abrir com o papel filme, Edu, pra facilitar a vida do pessoal de casa também. O filme plástico você vai colocar embaixo aqui. Isso, vou colocar aqui embaixo. A gente abre, quer que abra dois ou um só? Só um. Só um. Ele vai dar... Ah, não, lá em casa é maior. Acho que a gente vai precisar de dois. Quer que eu coloque... Aqui, ó. Aí, se quiser, menorzinho assim ou quer que eu ponha na tabu inteira? Não, tá bom. Esse tamanho tá bom. Aí depende do jeito que você faz. É, às vezes tem um papel filme maior e menor, né? Normalmente a dona de casa tem esse aqui. Pessoal de casa tem esse. É, esse é o mais comum de ter. Então, ó. Toco a bolinha aqui. Coloco ela aqui no meio. Ó como fica bonita a receita, ó. E eu vou... A carne já fica bonita, né? Já percebi que na hora de soltar também... É, lá em casa eu dou umas porradinhas. Ah, aqui na TV não? Não. Aqui eu fui um pouquinho mais delicada. É fino, não deve ser fino. E aí a gente coloca o pedaço de queijo. O que você diz a espessura dele? É melhor? É, não precisa ser fino, porque senão... Pra você... Como eu vou dar só uma volta, como eu vou fazer só um enlace, não precisa ser muito fino. Não é tipo bolo de rolo. Não. Um beijo pra Ana. Ah, minha filha. Ó, um pouquinho pra esquerda sempre, porque eu vou fazer a primeira dobra aqui, ó. Perfeito. Eu levo a carne pra cá. Sempre usando papel filme pra te ajudar, pra você não sofrer à toa. Aham. E aí eu venho com esse outro pra cá. É o filme plástico de dois lados, olha, ele já veda. E aqui a gente vai fazendo... Uma bala mesmo, né? Colocando o ar pra fora, ó. A gente aperta, colocando o ar pra fora. Aqui a mesma coisa. A gente não precisa, né? Aqui não pode ter pressa, porque senão o resultado final não vai ser legal. O que você colocou ali do queijo é interessante, porque você vai ver ele depois no final, né? Sim. Senão ele some e você não vê nada, daí o cliente também não viu. Aí aqui a gente faz o quê? É desse tamanho que você aconselha o pessoal a vender? Esse aqui seria uma porção pra três pessoas, tá? Como ele tem meio quilo de carne, ele vai chegar numa porção final de uns 600, 650. Depende do queijo. Porque ele perde água lá dentro também. E tem o queijo também, né? É. E aqui, gente, ó, é carinho pra gente colar. Primeiro bateu, agora faz carinho, o rocambore vai ficar chateado, né? Entendi. Ó, a gente vai alisando, moldando, porque aonde a gente colou, né, a carne, precisamos ter certeza que ficou tudo... Perfeitinho. Coladinho pra hora que entrar no forno. Entendi. Tá direitinho. Tá vendo, ó? Perfeito. E aí a gente vai levar pra assar. A gente tem uma assadeira antiaderente pequena. Ah, não. Tá aqui atrás, ó. Isso aqui? Precisa pincelar, não precisa nada. Vai assim pro forno e a gente vai ter daqui 25 minutos o resultado final. Nem foi nada no fundo da forno também. Não precisa. Essa antiaderente, né? Oi, a Branca. Hum, hum. Você tem certeza? Tenho. Aproveita, segue. Gostei. Tchau. Tchau.